Então, as sementes são conteúdos reflexivos que você coloca ao longo da sua apresentação ou então até no fechamento também, que vai fazer a pessoa falar o seguinte, cara, realmente, eu preciso mudar a minha vida. Porque senão a pessoa não anda. Ela não anda. Por quê? Porque não tem combustível o suficiente. Lembra quando eu desenhei aqui esse círculo aqui? As sementes atuam aqui no combustível de maneira brutal. Porque não é só gatilho. Gatilho é um gatilho emocional, mas é um nível de emoção até baixo. Você olha e fala, nossa, quantas pessoas falaram bem desse produto. Que legal. Deve ser bom mesmo. Ok. Tem um nível emocional ali. Mas quando você faz a pessoa refletir a respeito da própria vida, a respeito de como que ela quer que seja o futuro dela, a respeito de como que ela quer que seja, onde ela quer que a família dela more, qual a viagem que a gente vai fazer no final do ano, como que eu vou me sentir um empresário melhor, é muito mais forte do que um depoimento. É muito mais forte do que eu falar que eu fisita. É muito mais forte do que demonstrar uma intervenção. É muito mais forte do que falar que o nosso método é diferente do que ele tem mais de mil empresas com inteligência. A inteligência de mais de mil empresas que a gente colocou dentro de um processo, um processo validado e tal. É muito mais forte que isso. Porque vai num nível subconsciente, vai num nível da decisão de vida da pessoa. É um outro nível de jogo. A gente consegue entender isso? É muito mais profundo. Por isso que eu chamo de semente. Por quê? Porque é um conteúdo que faz brotar dentro de você, a partir da sua reflexão, uma decisão, uma crença, uma convicção de que é aquilo que você tem que fazer. Então, geralmente, as sementes, elas são usadas não só aqui, mas são usadas em todo o teu conteúdo, por exemplo, de YouTube, de Instagram. Tudo que você fala, você vai colocando em semente. Porque isso vai fazer a pessoa ter a seguinte reflexão. Cara, a minha vida tem que mudar. E pra ela mudar, eu tenho que tomar uma ação. Eu tenho que ter combustível. Eu tenho que tomar uma ação. Senão, ela não vai mudar. Se eu não decidir nada, ficar procrastinando a decisão, ela vai ficar igual. Não vai mudar nada. Só que a partir do momento que ela decide mudar, existe a decisão de mudança. Não é a decisão de compra. Isso é muito importante. Não é a decisão de compra. É a decisão de mudança. É a decisão de mudança. Não é a decisão de compra. Quando ela decide mudar, aí ela vê no seu produto um caminho para a mudança. Não é o único caminho. Existem vários. Mas o teu produto está lá. E ela olha e fala, não, funciona. Ela vê no seu produto um caminho para a mudança. Porque ela já decidiu mudar antes. Ela já decidiu mudar. Mas pra ela mudar, ela tem que tomar uma decisão diferente do que ela vem tomando. Porque as decisões que ela vem tomando não ajudaram ela. Porque ela chegou no lugar que ela está e ela está querendo avançar. Ela está querendo emagrecer mais. Ela está querendo ganhar mais dinheiro. Ela está querendo melhorar relacionamento. Alguma coisa ela está querendo fazer. E ela não conseguiu sozinha. Só que ela decidiu mudar. Ela está se perguntando, o que eu tenho que fazer para mudar? E aí você apresenta o produto e ela fala, cara, esse é um caminho. Existem vários. Ok, mas aquele é um caminho. Validado. Que ela olha e fala, cara, esse caminho vai funcionar para mim. E aí ela toma aquele caminho para exercer a decisão de mudança que ela já tinha tomado antes. Entenderam? Todo mundo entendeu isso? É um outro nível de jogo. A maior parte das empresas que tem dificuldade em vender tem uma coisa em comum. A falta de um funil de vendas. Um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda, processos estruturados de venda. Então faz o seguinte, se você quiser saber mais sobre o seu workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página para que você saiba mais sobre o workshop mão na massa, funis que vendem, funis de vendas. e a partir daí você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá, clica lá. Tchau, tchau, tchau.